E quando falam isso pra você também, que você tá usando isso, você também tá sofrendo ataques? Não. Olha, Lisa, eu procuro também não ver as coisas ruins, sabe? Mas tem mensagem? Tem. Uma outra... Então tem ataques. É, então, uma outra existe. Eu, pra te falar a verdade, eu tô com um pouco de medo, tá? Você tá com medo de quê? Desses ataques, porque as pessoas que não me conhecem acham que foi depois da tragédia da Marília. E ninguém sabe que eu sou cover dela há dois anos, que eu já vinha acompanhando ela quando ela estava viva entre nós. Então eu já venho desde antes, por isso que eu sou oficial, entendeu? Porque ela me oficializou, ela curtiu meu vídeo, ela viu quem eu era, entendeu? Então... Então Marília te conhecia, ela sabia quem era você. Ela sabia quem era eu, mas a gente não teve nosso encontro, entendeu? Ela sabia quem era eu, mas a gente não conseguiu se encontrar.